Um de luz, avança por fora, abundância, atenta a primeira em frente ao totalizador, o wafer e abundância, meio corpo, pescoço, aproximam-se do espelho, cruzam a faixa final. Anunciamos a vitória da número um, o wafer, que melhora, se transformou na pista de grama. Anunciamos um, o wafer, deixando abundância na segunda colocação. É isso aí, Tiagão, vitória para o wafer, número um, rateio de 21 e 10, na direção enérgica do Luan Machado, direção muito boa, o Luan entrou na reta da segunda colocação, passou para a direita.